A saída de pista foi registrada na noite deste domingo aqui na BR 174B sentido a Vila Bela da Santíssima Trindade. Era próximo das 19 horas quando foi registrado o acidente envolvendo o investigador da Polícia Civil, Sebastião Faria e a sua companheira Cissa Amaral, inclusive enfermeira no Hospital Vale do Guaporé. Quando a nossa equipe chegou aqui ao local, a cena do acidente já estava sendo preservada por parte da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, aguardando a equipe da Politec. A imprensa pouco teve acesso à cena do acidente registrada na noite deste domingo aqui na BR 174B. O que nós apuramos aqui no local, ainda segundo informações por parte mesmo da Polícia Rodoviária Federal, da própria Polícia Militar que aqui esteve, é que a saída de pista começa aqui nesta curva. Nós estamos aproximadamente uns 50 metros, de 30 a 50 metros do local onde a Yamaha, uma moto Teneré, acaba saindo da pista e parando. Antes de parar no local, acaba ocorrendo uma colisão contra um tronco que está à margem aqui da BR 174B e que pode ter sido a principal causa do acidente que vitimou Cissa Amaral. O corpo permaneceu aqui no local até ser retirado por parte da equipe da funerária. Ainda segundo informações, o Sebastião Faria foi encaminhado com fraturas no corpo para o Hospital Vale do Guaporé. A informação, inclusive, é que ele tenha sido até mesmo removido para o Hospital Regional em Cáceres. Um acidente grave registrado na noite deste domingo na BR 174B sentido a Vila Bela. Nós estamos aproximadamente uns 2 quilômetros aqui do Barreiro, Balneário Barreiro, sentido a Vila Bela, palco de mais um acidente com vítima fatal na BR 174B.